Conversa com o meu povo Aqui estamos, felizes por compartilhar nossa vida de igreja Aliás, se somos cristãos, estamos sempre felizes Se porventura passarmos pela dor, pela enfermidade Nós logo sabemos passar da morte para a vida Da tristeza para a alegria, do pecado para a graça Faz parte do dinamismo de vida cristã Se vivermos efetivamente o Evangelho Se formos capazes de colocar em prática A mensagem de Cristo Certamente saberemos sempre sair da tristeza para a alegria Com essa alegria da nossa fé Que nós vivemos a quaresma Que está por terminar E nesse final de quaresma Eu quis e hoje completamos esta série De conversas a respeito do Sacramento da Penitência Sacramento que vem a ser celebrado de forma muito especial Durante esse tempo da quaresma Sacramento que está marcando Pontuando muito a vida das nossas paróquias Com a presença de sacerdotes Que em mutirão atendem o povo de Deus Para o Sacramento da Penitência Em preparação para a Páscoa Tenho a certeza de que chegaremos a Páscoa Melhores, melhores pela graça de Deus Melhores pelo reconhecimento da necessidade Que temos dessa misericórdia de Deus Aproveito Para fazer um convite A aquelas pessoas que há muito tempo Não buscam o Sacramento da Penitência Que não deixem de experimentar nesses dias A hora da graça Buscando a reconciliação no Sacramento Deus sempre vem ao seu encontro Caro irmão, cara irmã Com a sua misericórdia Com a sua bondade Celebrar o Sacramento do Perdão É deixar que este selo do amor pessoal de Deus Nos seja proclamado E temos, como ensinava o Beato João Paulo II Temos o direito pessoal De que um sacerdote Nos diga este amor Que vem do próprio Deus Nosso Senhor deixou um sacramento Cristo confiou aos apóstolos O ministério da reconciliação Os bispos, seus sucessores E os presbíteros, colaboradores dos bispos Continuam a exercer este ministério Os bispos e presbíteros É que tem virtude do sacramento Da ordem e o poder de perdoar todos os pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Já observei anteriormente Que Deus tem infinitas formas De tocar no coração das pessoas E de perdoar Mas o sacramento é a forma ordinária De nós recebermos o perdão A absolvição dos nossos pecados O perdão dos pecados Reconcilia com Deus Mas também com a igreja O bispo, chefe visível da igreja É justamente considerado Como o principal Portador do poder E ministério da reconciliação Inclusive é o moderador Da disciplina penitencial Os presbíteros Os presbíteros, seus colaboradores Exercem essa tarefa Na medida em que receberam O respectivo encargo Quer do seu bispo Ou um superior religioso Quer do Papa Através do direito da igreja Certos pecados Particularmente graves São punidos pela excomunhão A pena eclesiástica mais severa Que impede a recepção dos sacramentos E o exercício de certos atos eclesiásticos Cuja absolvição, por conseguinte Só pode ser dada Segundo o direito da igreja Pelo Papa Pelo bispo do lugar Ou por sacerdotes Por eles autorizados É claro que em perigo de morte Qualquer sacerdote Mesmo que não tenha Faculdade de ouvir confissões Pode absorver de qualquer pecado E de toda excomunhão Exemplos muito simples Simples Complicados Mas muito conhecidos Ao pecado do aborto Que é um assassinato Está ligado a uma pena externa De excomunhão Que é um pecado reservado ao bispo E o bispo em cada diocese Ele pode delegar os sacerdotes Para absorver Esta pena da excomunhão Na arquidiocese de Belém Eu dei a delegação Aos sacerdotes Que tem uso de ordens Na arquidiocese Para essa absorvição Da pena do aborto A absorvição do pecado É uma coisa A absorvição da pena De excomunhão É uma outra coisa Quem pratica o aborto Quem ajuda no aborto Quem paga para outra pessoa Fazer um aborto Todas essas pessoas Envolvidas no aborto Incorrem Em pena de excomunhão Um sacerdote Que revelasse Um segredo de confissão Ele fica excomungado E aqui É reservado ao Papa Havendo um caso desses O sacerdote Que recebe a confissão De um outro Que tenha cometido Esse pecado Ele deve recorrer A Roma Pedir ao Papa Para dar a absorvição Da pena de excomunhão E assim Outras situações Que trazem consigo Essa excomunhão Os sacerdotes Devem E aqui eu cumpro Essa tarefa Quando eu falo Do sacramento da penitência A todo o meu povo Os sacerdotes Devem Exortar os céus A se aproximarem Do sacramento da penitência E também É dever deles Mostrar-se disponíveis Para a celebração Deste sacramento Sempre que os cristãos O peçam De modo razoável Eu às vezes fico preocupado Quando Alguém Chega cinco minutos Antes da missa E desejando Que o padre Atenda a confissão É bom que as pessoas Procurem fazê-lo Num tempo adequado Cheguem mais cedo Não cheguem na última hora Para que o sacerdote Possa atender Do jeito que o penitente Pede e merece Por ser filho de Deus E ele tem direito De o atendimento Ser bem feito O direito da escuta Do conselho E é claro Da absolvição Quando o sacerdote Atende uma confissão Ele exerce O ministério Do bom pastor Que busca A ovelha perdida Do bom samaritano Que cura as feridas Do pai Que espera pelo filho pródigo E o acolhe em seu regresso Do justo juiz Do justo juiz Que não faz acepção De pessoas E cujo juízo É ao mesmo tempo Justo E misericordioso Em resumo O sacerdote É sinal E instrumento Do amor misericordioso De Deus Para com o pecador O confessor Não é dono Proprietário Mas servidor Do perdão De Deus O ministro Desse sacramento Deve unir-se A intenção E a caridade De Cristo Deve ter um conhecimento Comprovado Do comportamento Cristão Experiência Das coisas Humanas Para saber Ouvir as pessoas Respeito E delicadeza Para com aquela Pessoa que caiu Deve amar a verdade Ser fiel Ao magistério Da igreja E conduzir o penitente Com paciência Para a cura E para a maturidade Cristã plena Deve rezar E fazer penitência Pelo penitente Confiando-o A misericórdia Do Senhor Dada a delicadeza E a grandeza Desse ministério E o respeito Devido às pessoas A igreja declara Que todo sacerdote Que ouve confissões Está obrigado A guardar Segredo absoluto Sobre os pecados Que seus penitentes Desconfessarem Sob penas gravíssimas Tampouco pode servir-se Dos conhecimentos Que a confissão Lhe proporciona Sobre a vida Dos penitentes Esse segredo Que não admite exceções É chamado Sigilo sacramental Porque aquilo que o penitente Manifestou Ao sacerdote Fica selado Pelo sacramento Os frutos Do sacramento Da penitência A reconciliação Com Deus Quem recebe O sacramento Da penitência Com o coração Contrito E disposição Experimenta a paz A tranquilidade De consciência Acompanhadas De uma grande Consolação Espiritual Este sacramento Este sacramento Nos reconcilia Com a igreja Pois o pecado Abala e rompe A comunhão fraterna Restabelecido Ou confirmado Na comunhão Dos santos O pecador É fortalecido Por aquela permuta De bens espirituais Entre os membros Vivos Todos Do corpo de Cristo Que é a igreja Neste sacramento O pecador Remetendo-se Ao juízo O misericordioso De Deus De certo modo Antecipa O julgamento A que será submetido No fim Da vida terrena É aqui E agora Nesta vida Que nos é Oferecida A opção Entre a vida E a morte Só pelo caminho Da conversão É que podemos Entrar no reino De onde o pecado Grave Nos exclui Convertendo-se A Cristo Pela penitência E pela fé O pecador Passa da morte A vida E não é sujeito A julgamento É uma riqueza Impressionante Posta A nossa disposição Quero convidar A todos Que me acompanham Que conversam Comigo Através Desse programa Que não Desperdissem As graças Oferecidas Através Do sacramento Da penitência De forma Muito especial Neste período De quaresma E também O que se segue Que é o período Da páscoa Daqui a pouco Estamos de volta Para responder As perguntas Que muitas pessoas Nos enviaram Conversa Com o meu povo Nós temos A alegria De compartilhar Nossa vontade De conhecer Cada vez melhor A nossa fé Eu agradeço A Deus Pela grande Repercussão Que o nosso Programa tem Quantas pessoas Nos acompanham Nos assistem Mandam as suas Perguntas Nesses dias Me procurou Um jovem Que faz parte De um outro Grupo religioso Ele me procurou Dizendo que assiste Esse programa Eu fico feliz Porque aqui Nós não somos Contra ninguém Nós somos a favor De Jesus Cristo E o amor De Cristo É a favor De todos Porque ele quer Salvar a todos E quer que todos Cheguem ao conhecimento Da verdade Quero recordar Para todos Especialmente aos jovens Aos jovens Crismandos Deste ano No próximo domingo Que é O dia mundial Da juventude Que se celebra Sempre no domingo De Ramos Quando o Papa Em sua mensagem Faz o convite A que vivamos Na alegria Alegremos-nos Sempre no Senhor Daremos a nossa Resposta juntos No próximo domingo A partir das 14 horas No centro arquitetônico Nazaré Em frente a Basílica Ali na concha Acústica Nós teremos O encontro Da juventude De nossa arquidiocese Especialmente Dos crismandos Deste ano É o encontro Que no domingo De Ramos A tarde Sempre acontece Do bispo Com este grupo Maravilhoso Dos que recebe O sacramento Da crisma Durante aquele ano Eu fico muito feliz De poder encontrar Toda essa juventude Bonita De nossa arquidiocese E peço a todos Que me acompanham Agora Que façam o convite Aos jovens Especialmente Aos crismandos Deste ano Para o encontro Do próximo domingo E vamos As perguntas Vocês perceberão Que são perguntas Que dizem respeito A vivência Da semana santa E da páscoa A primeira é de Rafael Souza Da paróquia Santa Terezinha E gostaria de saber Do bispo Qual a sua expectativa Para o encontro Com os jovens No domingo De Ramos Muito obrigado Rafael Você me leva A falar um pouco Mais desta Belíssima oportunidade Que nós teremos Nós Estaremos juntos No próximo domingo Às 14 horas A concentração Depois que os jovens Estiverem ali reunidos Teremos a abertura A entrada De Nossa Senhora de Nazaré Com a presença Dos bispos Dos padres Dos coordenadores Das diversas Regiões episcopais O pronunciamento Meu Como arcebispo O pronunciamento Também do padre Silvio Que vai acolher Todos aqueles Que ali se encontram Depois Temos Os vários momentos São cinco momentos De reflexão Momentos de Encenações De apresentações Às 16h45 A bênção Com a imagem De Nossa Senhora de Nazaré E a partir Das 17h10 O último momento Que são as premiações Por conta Da coordenação Da catequese Torcida mais animada Maior número De participantes Torcida mais organizada E o encerramento E aí Veja só Rafael Trazer aqui o programa E passar a você E a tantas pessoas É dizer que eu espero muito Espero a presença De todos E peço a você Que junto com os jovens De sua paróquia Ajudem A convidar Para que especialmente Os crismandos Mas toda a juventude Se faça presente Nesta celebração Do próximo domingo À tarde No domingo de Ramos Que é o dia mundial Da juventude Agora vamos Ouvir uma pergunta Que vem da paróquia De Santo Eduviges É de Regina Pires O que o senhor Me indica O que eu devo fazer Para ter uma boa Preparação Para a Páscoa Para a ressurreição Obrigado Regina Pela sua pergunta Pelo tom Da sua palavra Dá para perceber Que você tem Uma belíssima participação Na vida da igreja Então você já estava Se preparando A igreja Nos dá A preciosidade Que é a quaresma Os temas As pregações As orações Certamente você também Tomou conhecimento Do retiro popular Que eu preparo Cada ano Para a quaresma Sei de muitas pessoas Que estão fazendo Dia a dia Os passos do retiro popular E agora Regina A partir deste domingo A vivência da Semana Santa Preparar-se bem Para as missas Verificar as leituras Que serão feitas Rezar Procurar viver A palavra Que é anunciada Em cada dia Da Semana Santa E especialmente De quinta-feira Para frente Que é o tríodo Pascal Que você dê Preferência A participar Das celebrações Em sua paróquia Você da paróquia Santa Eduvigis Uma paróquia muito viva E é claro Chegar mais do que tudo Ao sábado santo A vigília pascal Na renovação Das nossas promessas Batismais A próxima pergunta Vem também Da paróquia Santa Eduvigis Que é Heloísa Guimarães Dom Alberto Eu gostaria de saber Como muitos católicos Nesse período Que a gente se prepara Para a Páscoa Temos um Um grande roteiro E no sábado santo Temos a grande Vigília pascal Qual a sua importância Para nós cristãos católicos? Heloísa A vigília pascal É a grande celebração A mãe de todas as vigílias De todas as celebrações É o coração Da vida da igreja O desejo Que eu tenho no coração É que nenhum católico Falte A vigília pascal Nós temos 73 paróquias Várias paróquias Com mais de um sacerdote Então não quer dizer Que sejam só 73 Vigílias pascais Várias comunidades Têm a sua celebração De vigília pascal Nós temos um número Muito grande De locais Em que se celebra A vigília pascal Temos inclusive Comunidades Mais distantes Das igrejas Que fazem Com a celebração Da palavra A modo que lhes é possível A celebração Da vigília pascal Quais são as partes Dessa celebração Primeira parte Chama-se Liturgia da luz Sírio pascal Luzes apagadas O sírio aceso Sinal do Cristo ressuscitado Segunda parte Liturgia da palavra Fazer memória De todos os acontecimentos Da história Da nossa salvação Depois de algumas leituras Então o glória Que é retomado Na noite de páscoa A oração do dia A leitura Do novo testamento E o aleluia Deixamos o aleluia Antes da quarta-feira De cinzas E agora retomamos É tão bonito Quando a igreja Nos faz Retomar O canto do aleluia Depois Evangelho Homilia Aí entramos Na liturgia Batismal A liturgia da água A benção da água Batismal E a renovação Das promessas Do batismo Em várias igrejas Temos também A celebração Dos sacramentos Da iniciação cristã Todos com as velas Acesas nas mãos Renovando a sua fé Terminada essa liturgia A última parte Que é o coração Mais importante de tudo Que é a liturgia eucarística Dessa forma Esta vigília Ela é a mãe Modelo Referência De toda a liturgia Da igreja Renovo o meu convite A que nenhum católico Deixe de participar Da vigília pascal A próxima pergunta É de Gabriela Freitas Da paróquia Do Bom Remédio Como o jovem Deve viver Este tempo de quaresma Que pede Jejum Caridade E oração Gabriela Durante toda a quaresma A igreja repetiu E eu me recordo De ter repetido Várias vezes A insistência Nesses três pontos O jejum A penitência A mortificação Educam O nosso corpo A nossa vontade Os nossos impulsos A oração Estabelece O nosso relacionamento Com Deus A intensidade Do relacionamento Com Deus A fraternidade A caridade Purifica o relacionamento Que temos com os outros São três formas Privilegiadas Você pergunta Como um jovem Pode viver isso De forma muito especial O jovem A jovem Porque Vocês jovens Têm uma generosidade Fora do comum Uma capacidade De entender as coisas Em primeira pessoa O Papa Bento XVI Na sua mensagem Para o próximo domingo Do dia mundial Da juventude Ele se refere A exemplos Muito importantes Ele se refere A abeata Chiara Lute Badano Uma GEM Do movimento Os focolares Que foi beatificada No ano passado No ano de 2010 E é impressionante Como o Papa Recolhe A força Com que essa jovem Ofereceu a sua Enfermidade Não se deixou Abater Não deixou a tristeza Tomar conta Do seu coração Foi corajosa Diante da dor Manteve-se na oração Na caridade Na fraternidade Com os irmãos Só para dizer Um exemplo Que eu colocarei Em relevo Também no próximo domingo No encontro Com a juventude Enfim Fica o meu convite A todos 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 A uma vivência Muito profunda E muito bonita Da Semana Santa No próximo programa Ainda descreveremos Os passos A serem percorridos Durante a Semana Santa Mas o meu convite A minha palavra De estímulo A que todos Vivamos E muito bem Esses dias de graça Que se aproximam Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém